Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre muda de pena, né? Troca de pena, né? E vocês já sabem, são todos convidados a ficar comigo até o final desse vídeo. E aí, pessoal, já iniciando o nosso vídeo, né? Eu sou o Valdezir e esse aqui é o canal CF Criadores de Canários do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, resolvi fazer esse vídeo. Hoje é domingão, né? Um dia muito bonito, né? Os passarinhos cantando, né? E eu falei, vou fazer um vídeo sobre troca de pena, porque é o que está iniciando já, né? E os iniciantes, o pessoal precisa saber dessas informações que eu vou estar passando para que você venha passar por esse período tranquilo, tá? A troca de pena, pessoal, das aves é algo que é normal, vamos supor, né? A ave tem que passar por esse período e no meu modo de pensar, pessoal, é um dos períodos que mais exige do pássaro, né? Ainda mais das fêmeas, das matrizes, né? Que estão saindo da reprodução. É, de alguma forma, é ali cansada, né? E agora tem que passar pela troca de pena. Então, há alguns manejos, né? Algumas coisas que você tem que fazer que vai ajudar o seu pássaro a passar por essa fase que eu acho que é tão complicada, beleza? A troca de pena nos pássaros, pessoal, é algo que tem que acontecer. As penas dos pássaros durante o ano, elas vão se corrompendo, né? E perdem o seu brilho, normalmente, na natureza, acaba perdendo a sua função. Então, os pássaros, pela natureza, né? Por Deus mesmo, todo ano eles trocam de pena, beleza? Os filhotes, né? Os filhotes, eles fazem a troca de minho, que a gente chama, né? Então, eles não trocam toda a pena do corpo, né? Eles só trocam a pena do peito, né? É, das costas. Então, as remis, que é a pena das asas, e as retrizes, que é a pena ali da cauda, né? Eles não trocam, beleza? Então, eles só trocam o ano que vem, beleza? Aí, eles trocam todas as penas, beleza? A troca de pena do pássaro, pessoal, é algo que debilita bastante a ave. A ave já aparece, já sabendo de todo esse processo, ela para de cantar. Se estiver reproduzindo, para de reproduzir. Por quê? Para poupar energia, para passar por essa época. Algo natural, normal já, né? Que na natureza, aí, Deus criou, né? Então, se o seu pássaro vier a parar de cantar, né? O casal não está reproduzindo, está em troca de pena. É, realmente, você tem que separar o casal aí, né? Respeitar, tá? E o pássaro, ele vai parar de cantar, né? E, uma das coisas que a gente tem que ficar bastante, assim, esperto, pessoal, é que nessa fase, aí, os pássaros, eles se alimentam menos. Algo que vem ao contrário, que é a época que eles mais têm que se alimentar, né? Então, eles tendem a se alimentar menos também, né? Menos movimento, né? Não cantam, beleza? Tá bom? Só não pode ficar encrujado. Se ficar encrujado, alguma coisa está errada, tá? Mas o pássaro parar de cantar, né? É normal, beleza? Dentro, aí, da troca de pena. Pessoal, a troca de pena dos pássaros vai entre seis a oito semanas. Isso vai variar de região para região, né? O clima mais quente ou menos quente, né? De pássaro para pássaro, né? Conforme está a sua reserva ali de vitamina, como está o seu corpo, né? Beleza? Então, varia muito. Mas é a média de seis a oito semanas a troca de pena, tá? Na troca de pena, pessoal, a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque durante a troca de pena, acontece muito do pássaro, quando a gente fala que a troca de pena é de seis a oito semanas, você tem que ficar meio que atento. Porque se passar muito disso aí, pessoal, pode ser que haja aí um problema, né? Na troca de pena, onde o pássaro não para de trocar pena, tá? Então, no máximo aí, pode até passar um pouco de oito semanas, né? Mas não pode passar muito mais do que isso, né? Vamos supor, dois meses aí, até que é aceitável, né? Mais do que isso aí, pessoal, tem que ficar de olho, porque pode ser falta de alguma vitamina que faz com que a ave não firme a troca de pena. Ela fica trocando de pena aí o ano inteiro. E se deixar, troca o ano inteiro, beleza? Outra coisa que acontece também, que você tem que ficar esperto, pessoal, é que assim que a cara passa trocando de pena, você vê que todos os filhotes que estão com ele ali, né? Trocou de pena, beleza, mas tem alguns canários que estão com muda incluada. Que é canários com faltando pena na nuca, na região do pescoço. Então, não pode, tá? Aí pode ser falta de um... É tipo um enzima, né? Que é o iodo, né? Ele que estimula a hipófise, né? A trabalhar certinho e mandar os hormônios ali pra troca de pena. Então, se você perceber que o seu pássaro tá trocando pena e tá ficando... Isso eu digo, pessoal, depois dos oito semanas, tá? Durante a troca de pena pode ser que aconteça de ficar. Mas no final da troca de pena, tende o pássaro a tacar as penas todas ali certinhas, né? Cobrindo todo o corpo, tá? Normalmente o pássaro troca de pena, aos poucos, gradativamente, né? Ele vai trocando as penas e, pessoal, pra quê? Porque a ave não pode ficar sem pena no corpo, né? Senão ela perde a proteção ali pra manter a temperatura do corpo, né? Na natureza, até mesmo pra voar, né? Uma das coisas que eu deixo uma dica pra vocês aí, pessoal, é redobrar a sua atenção na troca de pena dos pássaros, tá? Fica atencioso se tem algum pássaro que tem encrujado, não tá se alimentando, porque é normal os pássaros, ele diminui o seu libido pro apetite, tá? E é onde vem o contrário, que é uma época que o pássaro teria que se alimentar mais ainda, né? E eles perdem um pouco o apetite, para de cantar, tem que ficar esperto com isso, tá? Muitas pessoas têm me perguntado, vou vestir na época de troca de pena, eu posso dar algumas vitaminas, complexo? Pessoal, olha, uma coisa eu vou dizer pra vocês, não há necessidade, tá? É claro que você vai ficar de olho. Se você vê que tem algum pássaro, né, seu, que está ficando debilitado, né? Que está passando pela troca de pena de uma forma que não é normal, aí você vai dar uma atenção melhor pra aquele pássaro. Mas normalmente, pessoal, se você já dá uma alimentação equilibrada, né? Que tenha aí todos os minerais, né, que o pássaro precisa, O pássaro vai passar pela troca de pena e você não precisa mexer na alimentação, tá? Pode manter a mesma alimentação, tá? Algo que você pode cumprimentar com a alimentação, tá? Você pode dar farinhada, né? Você pode dar uma farinhada boa, né? Eu uso aqui da Angercal, né, a farinhada bianca, que é muito boa. Meus pássaros comem e fazem muito bem, né? Eu falo isso porque tem mais de ano que eu uso, né? E eu só vejo vantagem na farinhada, né? Então, pessoal, eu continuo com a mesma alimentação. Só que durante a troca de pena, você pode colocar alimentos naturais. Por que alimentos naturais, pessoal? Porque o alimento natural, a ave, ela tem o poder de, 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 de se alimentar daquilo E o que não serve para o corpo, vamos dizer assim, ele tem facilidade em dispensar. Vitaminas dadas na água, né, pros pássaros, acaba sobrecarregando o fígado da ave, né? Por quê? Porque a ave, muitas das vezes, é, insere aquela vitamina O fígado, que já tem meio intoxicado, ele não digere tudo aquilo, né? É, e acaba intoxicando a ave, né? Então, a vitamina em excesso é veneno, pessoal, tá? Tem que tomar muito cuidado com a vitaminose A vitamina em excesso, às vezes, você, por muito cuidado, acaba dando vitamina e achando que tá fazendo bem Mas, pelo contrário, você tá fazendo mal pra sua ave Agora, se você dá uma vitamina, que nem um pepino, corta o pepino no meio Pepino tem sais minerais, né? Hidrata a ave no calor, tá? É, vai ajudar muito na troca de pena do pássaro, tá? Esse tem, ele tem minerais que é próprio pra troca de pena Ajuda, né? Os sais minerais ajudam, passa a trocar de pena, tá? Pode colocar pepino, tá? É, você pode colocar banheira pra eles Eu tenho, sabe aqueles vidrinhos de sorine? Tem aquela borrachinha, quanta gota? Eu uso aquilo lá e coloco três gotinhas Numa banheira pequenininha, assim, de água, né? Pros canários E, além de, do vinagre de maçã, né? Ele ajudar na, no pH da água ali, da ave, né? Pra microbiota da ave, né? Pro organismo da ave É, também evita piolhos e, 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 e ajuda muito, né? Ajuda a limpar a pena do pássaro, né? Então, pessoal, é, faça isso Coloca pepino, coloca couve, tá? Coloca almeirão, tá? Coloca água pra eles tomarem banho Isso vai ajudar, tá? Então, pepino pode comer à vontade O pássaro nunca vai intoxicar com pepino Com produtos naturais, pessoal Porque ele só come o que ele, que ele quer, tá? Agora, eu não indico da vitamina pro pássaro Só se for um caso Que o pássaro se encontra debilitado Aí a gente tem que separar essa ave E fazer um tratamento diferenciado pra aquela ave Mas, no geral, pessoal, não há necessidade, beleza? Certinho, então? Então, troca de pena É o momento onde o canaricultor tem que ficar, ó De olho, tá? A canaricultura já exige Que nós tenhamos que ser atencioso E na troca de pena, redobrar, beleza? Certinho? Então, manter a higiene, né? No canaril, né? Sempre tá trocando os papéis ali É lavanda, gladi, né? Isso aí já é primordial Não precisa nem estar falando mais isso aí, na verdade Agora, você pode estar dando banho pras aves Pepino, beleza? Maçã, só que você tira a maçã, a semente Porque a semente da maçã é tóxica, tá? Não dê alface Porque a alface, ela dá diarreia na ave Né? Todos sabem disso aí, beleza? Em excesso Então, é... Então, está lá, não pode dar alface Eu prefiro não dar alface, tá? Porque eu vou dar alface, né? Se eu sei que... Que ela solta o intestino da ave Se eu posso estar dando almeirão, couve, tá? É... Beleza? Então, é... A troca de pena tá chegando aí Eu tô fazendo esse vídeo já pra você já Adiantando o seu manejo Pra você trabalhar de forma preventiva Beleza? Então, você vai trabalhar de forma preventiva Pra melhorar, né? O manejo pros seus pássaros, tá? Então, ah, vou descer, eu vou mudar a alimentação Não tenta mudar a alimentação Mantenha a mesma alimentação Uma farinhada de boa qualidade Mistura de semente e água Sempre limpa, tá? O que você pode dar É o que eu falei aí São suplementos alimentares Tipo pepino, né? Cenô... É... É... A... A maçã A laranja Você pode pegar a laranja bem docinho Você descasca ela, tá? Espreme o suco dela Você pode estar umedecendo a farinhada Pra dar pro filhote Ali que tá na voadeira, né? Pessoal, fica muito atento aí É... Agora, vamos supor Nossos pássaros estão entrando na troca de pena, né? E nós vamos separar os casais É... Eu normalmente, as fêmeas Eu coloco tudo junto Por quê, pessoal? As fêmeas não brigam E quando brigam Não tem toda aquela violência Que o macho tem Então, é... As fêmeas Você pode colocar Todas juntas Beleza? É... E sempre agora Na hora de você separar o casal É a hora de você Vai pegar a ave na mão Você já aproveita Pra olhar a unha Né? Tá com a unha meia grande Ele você vai cortar Passar uma... Uma... Uma pomada nos pés Pra evitar a closta Então, é o momento De você fazer isso, tá? Então, as fêmeas Eu aqui Quando eu separo os casais Eu coloco juntas Beleza? E os machos Não podem misturar Se você tiver bastante canário E tá trocando de pena Durante a troca de pena Os machos Eles não disputam Por território É assim na natureza Então, é... Nos canários também Então, durante a troca de pena Se você não tem espaço Pra se separar, né? Individualizar os canários machos Durante a troca de pena Se eles já estão em processo De troca de pena Você pode deixar junto Mas passou o período Que eles acabam de trocar a pena Que eles começam a cantar Começam a disputar Por território Você não pode deixar junto Isso é tanto os pais Como os filhotes Depois da troca de pena Com os filhotes Eles se tornam Eles já trocam a pena Né? Vai tá aí com seis meses Mais ou menos Né? É... E, pessoal Os pássaros A partir de sete meses Já começam aí A se tornar canários adultos Começam a disputar Território Tá? E, pessoal Se você deixar os filhotes Machos junto Tira pelo menos O que você vai usar De matriz Como eu falei No outro vídeo Canários Filhotes de macho Junto Né? Depois da troca de pena Eles começam a lutar Por espaço Né? E acaba aí Um canário Dominando o outro E os canários Que são dominados Pelos dominantes Não fica bom Canários de reprodução Tá bom? Uma dica pra vocês aí Tá? Então Troca de pena agora Tá iniciando a troca de pena Né? Alguns canários Iniciam em janeiro Né? Vai entre seis a oito semanas Que eu falei E, pessoal Atenção redobrada Redobrada Beleza? Então Quero agradecer a todos vocês Que ficou comigo Até o final desse vídeo Você que É Não é inscrito Mais uma vez Eu convido você A se inscrever no canal Deixa o like Tá? É Você Tem alguma dúvida Deixa nos comentários Abaixo desse vídeo aqui Que eu vou estar respondendo É Conforme aí É Eu Vou Lendo E vou respondendo Beleza? Certinho? Obrigada a todos vocês Tá? E Forte abraço E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir